Oi Nica, tudo bem? Oi Pedro, tudo bom? E você? Nica, tá sabendo que inaugurou uma hamburgueria bem aqui pertinho? Sério? Não sabia! Você quer ir lá comigo? Vamos! Bom, eu só preciso dar uma penteada no meu pelo antes pra chegar lá bem bonitão. Estou pronto, agora podemos ir. Ai, você está indo muito rápido, assim eu não consigo te acompanhar. Eu adoro esse cupcake de morango. Ele é meu e ninguém tasca. Eu não quero ficar perto de vocês não, vocês são tudo olhudo. Eu vou levar o meu lanchinho pra casa, tchau. Oi galera, tudo bem com vocês? Então, hoje eu vim abrir um presente que eu ganhei no meu aniversário do tio Bruno. E esse maior aqui é a casa do Ramos, que dá até pra fazer a malhação, que é pesado. Gente, esses Ramos são muito fofos, eu sempre queria ter um desses. E se você está curioso pra abrir comigo, já deixe o seu like, se inscreve no canal e bora lá. A joalhinha ratinha. Tem 11 ratinhos pra coleção. Eu ganhei a chip. E eu vou abrir a chip. Gente, olha ela, eu acabei de tirar da caixa. Gente, as perninhas dela parecem uma escova, olha. Eu vou colocar ela pra andar. Gente, se deixar ela solta, ela foge. Também foi o manual que eu vou abrir aqui pra vocês. Aqui o manual aqui em cima. Gente, esse é o Roney. E agora eu vou colocar ele pra andar. Gente, essa rolojinha é do hamster de cupcake. Ai, que delícia. Agora eu vou abrir. Por que tinha que ser tão difícil de abrir aqui? Gente, olha só o hominster. A lojinha. Aqui vem outra parte de montar, olha. Gente, tem cupcakes aqui. Tem no amarelo, tem no rosa, tem no azul. Agora eu vou colocar nessa prateleira aqui. Pronto, agora eu vou colocar no lugar que tá. Olha aqui lá, gente. Porque que linda, gente. E aqui atrás, olha, que vocês viram. Olha aqui atrás. Vou colocar aqui pra ninguém derrubar. Tem que encaixar pra ninguém derrubar, né? E também tem um, tem um. E agora eu vou montar o caminho do hamster. Olha, gente. Não tem essas duas partes. Assim, encaixa. Ai, meu Deus. Encaixa assim. Aí depois pega essa e encaixa assim. Gente, agora que a nossa lojinha já tá pronta, então vamos botar o hamster pra andar. Gente, é uma fila. Meu Deus. É uma fila, é isso? Eu adorei essa lojinha de cupcake. Tá muito bonitinha. E eu não quero levar cupcake nenhum. Nem eu. Nem eu. Nem eu. Gente, agora vamos abrir o hamburguerinho dos hamster. Gente, olha só que legal. Olha só isso. Olha só que tem aqui, gente. Também tem essa cadeirinha e esse hamster. Aqui tem os adesivos. Veio o manual de instruções. A minha mãe que vai montar pra mim. Se eu montar, eu vou cuidar aqui. Gente, prima você tira o adesivo e coloca. Onde você não quer colocar, porque não pode colocar onde você quiser, né? Pronto, gente. Colocamos no lugar certo. Agora vamos colocar a pista do hamster. Mãe, posso colocar? Pronto. Eu tô ajudando a mamãe. Mãe, porque tem que ter força, gente. Ai, ai. Gente, eu já sei onde coloca isso aqui, ó. Nesse negócio aqui. Veio o hamburguer, a guaravita e a batatinha. Gente, agora eu vou começar a brincar. Coloca o hamburguer, a gente coloca também o guaraná ou guaravita. E também a batatinha. E a batatinha aqui atrás. Vai, agora vamos, vamos, vamos. Pronto, agora deixa eu ligar você, hamster. Gente, sabe por que tem esse negocinho? Pra moça parar, pra ela, pra ela ver o quanto deu. E aí, quando ela, quando ela terminar de pagar, é só que você clicar aqui. Eu descobri. Ah, já paguei, vai. Já paguei também. Eu tô te seguindo. Eu não tô te seguindo. Vamos ver, vamos ver você, amiga. Eu sou a vendedora. Ai, meu Deus, ele está se beijando. Ai, eu não sei o meu, meu Deus, que vergonha. Temos aqui o lanchinho da lanchonete. E esse lanchinho você põe aqui dentro da lanchonete e empurra pro ratinho comer. Vamos esperar o ratinho chegar. Opa, o ratinho está chegando. Olha, ele comeu. Ele leva a comida, gente. Esse aqui é puloso, ó. Ele está empurrando toda a comida. Gente, eles têm que deixar o carrinho aqui mesmo, tá? Ah. Entendeu? Aqui tem o ponto de largada. Pode escolher qual comidinha ele quer, ó. Que giro. E aqui na mesa, que tá cheio. Comeu, ficou vazio. Ficou cheio? Ficou vazio. Agora a gente colocou os ratinhos pra comer, né, filha? E? Tcharam. Ele ia escapar. Comeu a comida toda. Ai, meu Deus, eu tô carregando cadeira. Que pico. Meu Deus, que carinha é esse? Tá fechado. Tem mais lugarzinho agora pra eles andarem. Gente, olha só como eu mudei minha casinha. Gente, tá muito mudada, sabe por quê? Porque não deu pra colocar todas as peças, claro. E olha. Como ele vai rodar, na hora que ele vem aqui, você pode mudar assim, ó. Pra ele ir pra outra coisa. Nossa, ficou uma loja enorme, né? Aqui tá a loja de cupcake. Aqui tá a hamburgueria. Aqui é a hamburgueria. É, começa aqui. E aqui é todo lugar pra eles passearem. Olha como é que ficou enorme, gente. Só um, facilita. Olha, que legal. Eu tô indo passear. Tchau, mister. E ele passei pela casa toda, né? Olha. Como gatinhos. Como gata. Vamos lá pra cá, mano. Ih, ele é super claro. Se a sua mãe não deixa você ter um ratinho de verdade Aqui você vai ter E o melhor Ele não faz sujeira Nem Então galera Esse foi o vídeo Espero que você gostou Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal E beijos no coração Tchau, tchau Até os próximos vídeos Ratinho Tchau 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 Tchau